A-U-A-E 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 Once upon a time there was a land so bright On a planet far away now, a planet full of light In the sky you could see spaceships fly Under seven moons and two suns, they gave it day and night There was once a man who had a silver hand Pushed the button so a spaceship took off from video land Through universe it then came close to earth It exploded on the north pole, a robot survived Under the ice Under the ice A-U-A-E 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? O? O que é? O que é? O? O? O que é? O que é? O que é? O? 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 Vamos a la playa, oh, 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 vamos a la playa, oh, 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 vamos a la playa, oh, oh Vamos a la playa, la bomba estallou, as traduções estão E matizam de azul Vamos a la playa, oh, 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 vamos a la playa, oh, 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 vamos a la playa, oh, oh, vamos a la playa Oh, 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 vamos a la playa, todos con sombrero, el viento radioactivo, es queima los cabellos Vamos a la playa, oh, 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 vamos a la playa, oh, 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 vamos a la playa, oh, 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 vamos a la playa, oh, oh, vamos a la playa, oh, oh Amém. Amém. Vamos a la playa, oh, oh, oh. Vamos a la playa, oh, oh, oh. Vamos à praia, oh, oh, vamos à praia Al fim o mar é limpo, no mais três, esse de um dos Sino água florescente Vamos à praia, oh, oh, vamos à praia, oh, oh, vamos à praia Vamos à praia, oh, oh, vamos à praia Vamos à praia, oh, oh, vamos à praia, oh, oh, oh Vamos à praia, oh, 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 vamos à praia, oh, 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 vamos à praia, oh, 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 vamos à praia, oh, 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 oh Vamos a la playa, oh oh, vamos a la playa, oh oh